Agora, Balduino, a gente vai começar a falar agora das ocorrências que você trabalhou, que você atuou ali na rádio, organizando ali, quase que o técnico, sendo um técnico de futebol, mandando o pessoal... Mas fala primeiro pra gente qual é a importância do rádio na atividade policial. É, e eu falo lá pros alunos, eu sempre falo o seguinte, o rádio ele salva a sua vida. Deus deu uma vida só pra cada um, então cuide da sua. Eu sempre falo lá pra eles o seguinte, você não precisa ficar falando no rádio, mas no dia que você precisar, você tem que saber falar. O policial tem que saber falar o alfabeto fonético, tem que saber dar uma saída, saber o que é um PTT, PTT é aquele, pressione pra falar e solte pra ouvir. Que hoje eu tô vendo que é a coisa mais difícil que tem, ligar e desligar um rádio e saber pra quem você pede auxílio. Como aconteceu com o nosso amigo Tiago Haas. Ele soube. De uma forma ou de outra, ele soube pedir auxílio. E foi prontamente atendido. Então é isso, a importância do rádio é isso. É porque hoje a tecnologia, ela veio pra ajudar, mas ao mesmo tempo ela veio pra atrapalhar. Hoje, eu acho que o pessoal não fala no rádio, porque o pessoal fica com medo do novo. O rádio trocou, a máscara é outra, mas o rádio em si é a mesma coisa. Só que os botões mudam. Antigamente, pra você pedir um auxílio, você tinha que ficar pressionando o PTT. O rádio foi feito pra guerra, não foi feito pra polícia. Então a gente aproveita, se pode ir pra mais, pode ir pra menos. É o que eu sempre explico. O que que tá acontecendo? A tecnologia veio, nessa parte, ela veio para ajudar. Então, um engenheiro lá, um gênio, falou assim, não, o cara lá da guerra, o policial, não, o cara que tá na guerra, se ele estiver atuando na defesa dele, não pode ficar apertando o PTT pra pedir um auxílio. Então ele fez um botão lá, um botão de emergência, botão de pânico, qual a função desse botão? Depois que pressionou, é chamado de mãos livres. O alcance, o rádio, ele fica muito sensível. Então, de 3 a 4 metros, você tá na viatura, você tá de fronte a uma situação que você vai ter que desembarcar, solicitar a prioridade, o auxílio, e você tem que, de repente, você tem que ir. Pedir a prioridade. E se defender da injusta agressão. Então, esse botão de pânico, você aperta esse botão, você desembarca da viatura, e gritando ali, o rádio pega o teu áudio. Isso, exatamente. Você já sai, se identifica, se localiza, e fala o que tá acontecendo. Vai se abrigar. Quem estiver falando no rádio, para, corta só quem fala você. 30 segundos, que é uma eternidade pra quem ouve. Ah, então toda a rede é cortada, e fica só você. Só você fala. E aí você vai se abrigar no cacete, porque o padrão é, começou um problema, você tem que sair da viatura, que a viatura é um alvo... Exatamente. É um alvo potencial. E como é que tu vai pedir uma prioridade, se você tem que ficar apertando o PTT do rádio? E tem que ficar perto do rádio. Então, você aperta esse botão, é um botãozinho vermelho que tem ali agora, esse botão novo. Nego confunde com o botão de ligar e de ligar. Aí aperta aquilo ali... E fica falando merda na viatura. Não, tudo que tu fala... Fala do amante, fala do... Tudo que tu fala, capa, e tudo é gravado. E tudo é gravado. Então, aí o que que aconteceu? O pessoal já não fala mais no rádio, já não liga mais o rádio, porque acha que o rádio, ele ouve, não, ele é tipo tiro. Pra arma disparar, você tem que apertar o gatilho. E pra ele ouvir, você tem que apertar aquele botão. Aquele botão lá é botão de... Gente, é botão de emergência. Aquilo ali é de pânico. Quando você estiver numa prioridade, você pressiona aquele botãozinho à tua esquerda. A tela, né? O rádio tá na tua frente. Aquele botãozinho da tua esquerda ali, aquele triângulozinho vermelho, aquele é botão de pânico. Pra desligar, parte superior, onde tem um telefonezinho, pressiona ali até dar. A desligar. Aí sim, tá? Que é bom que eu vou usar aqui já pra fazer essa propaganda pra o pessoal aprender a falar no rádio. E pra falar no rádio, pressione o PTT, pressione pra falar e solte pra ouvir. Enquanto estiver falando, pressione. Porque o pessoal aperta o PTT e acha que ele tá falando. aí não sai nada. Aí fala que o rádio tá com... Infelizmente... É, tem que reciclar aquilo agora. Uma das coisas que são legais que você falou, por exemplo, nós vamos pra uma operação. E muitas vezes, as pessoas estão ali na operação, ou estão chegando na operação, chega muita informação pra vocês. E você muitas vezes, quando a pessoa não tá com o rádio, você não tem como passar essa informação. Como é que chegam essas informações? As pessoas ligam pra polícia, vai até você, você repassa. Como é que funciona isso? Não é. Quando tem policial fazendo qualquer tipo de operação, a população, ela não tá satisfeita em estar dentro de uma comunidade, a comunidade hoje, antes era favela, hoje é comunidade, não tá satisfeita com aquilo ali. Só que ela quer confiança de alguém. Ela não pode entregar porque ela fica entre a cruz e a espada. Então as pessoas querem ajudar. Elas ligam. As pessoas, elas conseguem arrumar o telefone da nossa central ou através de uma delegacia que eles dão ou então da própria internet. Ligam e pedem e sempre quando passa alguma informação, eles sempre pedem. Eu quero retorno. Eu quero resposta porque eu estou vendo. Então aquilo ali tu tem que fazer cumprir. Já que a pessoa, alguma informação tipo dentro lá de uma comunidade onde tem armamento, onde é que os bandidos se escondem, pô, aquilo ali é uma... Por isso não vive sem informação. Então aquilo ali é uma ajuda. Claro que tem toda uma investigação, uma inteligência, que hoje as operações é de inteligência, o pessoal já vai certo, mas tem sempre uma informação que ajuda. Entendeu? Tudo, tudo é o conhecimento ali. O que tem é o plúgio, como se chama. Vocês já têm todas as informações que tu quer para chegar lá, cumprir o teu objetivo e sair. A sua missão é aquela. Vai lá, faz o que tem que fazer e sai. A polícia civil é essa, é a polícia investigativa. Vai lá, cumpre a sua missão e sai. Só que quando você está lá, você vai cumprir aquela missão, mas tem aqui do lado coisas que você não foi fazer, tipo, vai lá, armamento, então, foragido, presos, traficantes ali, então, tudo chega. É engraçado porque assim, você estabelece um canal de comunicação com toda a instituição. Então, por exemplo, a gente está fazendo ronda, aí às vezes pega o WhatsApp, não, me dá o teu WhatsApp, não sei o quê. Só que aquela comunicação vai ficar entre, entre mim e você, aquela comunicação do WhatsApp. Então, às vezes está na ronda, aí o colega lá da ponta, às vezes a delegacia que está comandando a ronda, ele para, desembarca por algum motivo e você que está ali atrás, você não sabe por que ele está desembarcando. Às vezes ele está desembarcando, olha, vou desembarcar só para tomar um café, não sei, entendeu? Então, vamos desembarcar para fazer uma abordagem. Uma abordagem. Olha, eu vou entrar aqui, então a gente que está ali atrás, a gente não sabe por que o cara está desembarcando. Aí, geralmente, pega e desembarca também, sacou? Mas, realmente, se a gente, vamos estar aqui junto nessa comunicação, porque a gente não está só as viaturas aqui, as cinco viaturas que estão fazendo a ronda, mas a gente está em comunicação com toda a polícia civil. Toda a polícia.